Jornada dos Anjos, capítulo 46, segunda parte. Stephanie preparava o almoço. O correr dos anos e as diversas dificuldades pelas quais passara já haviam embranquecido a maior parte dos seus cabelos. Escutou o chamado do filho. Era a única pessoa capaz de conversar com ele e entender o que dizia. Nem mesmo Eric tinha condições de se comunicar a tal ponto com o filho. Ela se aproximou e indagou. O que foi, Daniel? Tentou traduzir a fala quase incompreensível. Quer saber o que está acontecendo, não é? Enxugou as mãos, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado do filho para explicar. Nosso país está em guerra. Uma guerra estúpida entre os estados do norte e alguns outros que se rebelaram no sul. Por quê? Quá? Por quê? Procurou confirmar o que ele dizia. Ele aqueceu com a cabeça e ela conseguiu, com o olhar cansado, soltando um fundo suspiro. Não entendo muito bem, mas parece que o principal problema são os escravos. Os sulistas querem continuar tendo escravos e nós aqui do norte não. Após tentativa frustrada de expressar o que pensava e sentia, Daniel rugiu irritado. Ela ergueu-se e falou, olhando firme para o filho. Se vai começar a urrar de novo, volto para o que estava fazendo. Sabe que nós dois precisamos ter paciência. Do contrário, não conseguimos nos entender. Daniel esforçou-se por se acalmar e ela, ao vê-lo mais controlado, disse. Sei que também não gosta dos negros. Já percebi o modo como o olha para eles quando vem auxiliar seu pai na lavoura. Levantando-se e voltando-se para a mesa onde preparava a refeição, continuou. Temos de aprender a respeitá-los. No norte, a maioria é livre, mas muitos conseguem fugir do sul e vêm parar aqui, quase mortos. Era o início do mês de maio de 1861 e a situação no país estava tensa. Abraham Lincoln Um, Abraham Lincoln, foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Liderou o país de forma bem sucedida durante sua maior crise interna, a Guerra Civil Americana. Preservando a União e abolindo a escravidão. Acabara de ser eleito presidente do país, o que desagradara sobremaneira os Estados do Sul, que então se rebelaram e declararam-se desligados da União. Os mais atentos pressentiam que algo estava para acontecer. Stephanie silenciou e concentrava-se no preparo da refeição, quando Eric entrou ofegante. A esposa virou-se e ofitou. O que houve? Que tumulto é esse lá fora? E apontando o filho com a cabeça, prosseguiu. Daniel está aflito, querendo entender o que se passa. Eric, agora já respirava com mais calma, respondeu. Os confederados atacaram o Fort Sumter e o presidente está convocando todos os homens saudáveis de menos de 50 anos para engrossar as fileiras do exército, com o objetivo de conter e acabar com essa guerra o mais rápido possível. Stephanie sentiu o chão escapar-lhe. Sentou-se atordoada e indagou incrédula. Então estamos em guerra? É uma guerra civil. Nota Explicativa 2 A guerra civil ocorreu nos Estados Unidos da América entre 1861 e 1865. Foi o conflito que causou mais mortes de norte-americanos, num total estimado de 970 mil pessoas. Stephanie Faltou-lhe o fôlego e ela tentou inutilmente manter o controle diante do pranto a que se entregou. O marido abraçou-a com força e pediu. Precisa ficar firme, meu amor, para poder tranquilizar Daniel. Olha como já está agitado. Ele depende muito de você para ficar bem. Depois de ligeira pausa, ele aduziu. Vamos, confie. Logo estarei de volta. E por que você deve ir? Já tem praticamente 50 anos. Tenho 48. O que me coloca dentro da convocação do presidente. Não posso me negar. Outros, até mais velhos do que eu, estão indo em favor da democracia, como diz o presidente. Sentindo o forte aperto no peito, tomado de repentino pavor, ela abraçou o marido e pediu veemente. Não vá, Eric, por favor. Nós precisamos de você aqui. Eu preciso de você. Não nos deixe, por favor. Eric abraçou a esposa, procurando acalmá-la, quando bateram à porta. Ela agarrou-se ainda mais ao marido e implorou. Não abra. Não importa. Quem seja, não abra. As batidas tornaram-se mais fortes e Eric afastou a esposa com gentileza. Abriu a porta para encarar um soldado armado. Senhor, partiremos ao anoitecer. Aqui está o uniforme que deverá usar. Tomando a indumentária das mãos do soldado, ele respondeu. Obrigado. Estarei pronto antes do anoitecer. O soldado retirou-se e Eric dirigiu-se à esposa. Não há nada que eu possa fazer. Estamos convocados. Stephanie sentou-se e, debruçando a mesa sobre os braços, chorou amargurada. Sentia as forças esvaírem-se de seu corpo. O marido abraçou-a e guardou silêncio. Depois, ajoelhou-se e, erguendo seu rosto, falou gentil, inspirado por Georgia. Confio em você na minha ausência. Sei que saberá tomar as decisões certas, as melhores atitudes. Você cresceu muito ao longo desses 19 anos, minha querida. Veja como se transformou em uma esposa, dona de casa e mãe dedicada. Superou dificuldades, preconceitos, medos. Aprendeu a lidar com sua faculdade de ver e falar com os espíritos. E tornou-se uma mulher mais madura. Está fazendo excelente trabalho com Daniel. Não foi fácil passar por tudo o que enfrentou. Tem sido assim porque você está comigo. Ela rebateu entre lágrimas. Só com você posso fazer o que tenho feito. Você é minha força, Eric. Sem você, não saberei. Ele colocou o dedo nos lábios da esposa. Não diga isso. Você vai continuar tudo o que está fazendo. Eu estarei sempre com você em pensamento, mesmo que longe fisicamente. Vamos nos unir em orações e Deus haverá de nos manter ligados. Por favor, Stephanie, prometa que não vai desanimar um dia sequer. Só com essa promessa poderei ir em paz. Envolvida por Jorge e por outros espíritos amigos que amparavam a família, ela num esforço imenso respondeu. Eu prometo. Com um abraço demorado, Eric reafirmou. Somente assim poderei ir em paz. Em seguida, abraçou o filho e pediu, fitando-o bem nos olhos. Daniel, enquanto eu não estiver aqui, quero que se esforce ainda mais e faça o que puder para colaborar com sua mãe. Mantenha-se calmo, por favor, meu filho. Ela precisa de você. Enquanto eu estiver fora, vocês terão um ao outro. Por favor, ajudem-se. Demonstrando que compreendia o pai, Daniel, com os olhos rasos de lágrimas, moveu a cabeça afirmativamente. Eric abraçou-o de novo e falou, refreando a emoção que o dominava. Isso mesmo, meu filho. Eu conto com você. E logo foi para o quarto, buscando ficar um pouco a sós. Stephanie continuou por longo tempo sentada à mesa, sem ânimo para sair dali. Escoada quase uma hora, Eric voltou para a sala e estranhou. Não vamos almoçar? Preciso sair daqui bem forte. Stephanie, que tinha o olhar perdido, parecia não ouvir o marido. Ele insistiu. O almoço está pronto? Estou com fome. Como se despertasse daquele pesadelo, Stephanie levantou-se e respondeu. Está tudo pronto, claro. Pode sentar-se para almoçar. Vou auxiliá-la com a mesa. Durante a refeição, Eric fez o possível para comer normalmente, enquanto Stephanie, depois de alimentar o filho, ergueu-se e foi para a pia. O marido indagou. Não vai comer nada? Mais tarde. Eric ficou em silêncio. Sabia que, como ele e Stephanie, se empenhavam mais que podia para evitar o desespero. Cada segundo que passava, era como uma lança penetrando o coração dela. Como nunca em toda sua vida, desejou que o tempo parasse naquele momento. Não suportava pensar que, dentro em pouco, veria seu marido sair partindo para uma guerra, em algum lugar distante de casa. Os dois juntos prepararam uma pequena mochila com os pertences essenciais que deveria levar. E ele colocou ali também a Bíblia. Sentindo a hora se aproximar, Stephanie não conseguia conter o pranto incessante que rolava silencioso pelo seu rosto. Sua dor era profunda. Eric despediu-se do filho com um longo abraço. Depois, ela o acompanhou até a varanda e o abraçou com extremado carinho. Beijou-lhe a face, depois a testa, depois os lábios e pediu. Cuide-se, meu amor, e lembre-se de que eu o amo mais do que tudo. Você é a luz da minha vida. Ele limpou as lágrimas que desciam pela face da esposa e insistiu. Seja forte, Stephanie. Confie em Deus. Vou tentar, Eric. Não posso compreender por que essa guerra estúpida está acontecendo. Mas vou tentar. Lembre-se de que Deus nada tem a ver com o desatino dos homens. Essa guerra é estúpida, concordo. E é uma guerra feita pelos homens. Só que Deus permite. Ele nos deu a liberdade que nos é tão preciosa. Faça bom uso dela, Stephanie. Buscando no íntimo todo o vigor possível, ela afirmou. Eu farei, querido. Eric beijou-a e se despediu. Enquanto a carroça, transportando os recém-recrutados, partia, Stephanie fixou o olhar no marido até sua imagem se tornar invisível. Sentindo a dor mais profunda que jamais experimentara, olhou para o céu, depois ajoelhou-se na varanda e pediu. Por favor, meu Deus, dê-me forças. Georgia sustentava a filha do coração com intensas energias para que não desfalecesse. Então, os seis espíritos amigos e protetores que ali se encontravam, uniram as mãos, formando um círculo em torno de Stephanie, e rogaram as bênçãos de Deus para aquela mulher e seu lar. À medida que oravam com fervor, fluidos suaves se derramavam sobre eles e atingiam os centros de força de Stephanie, que aos poucos conseguiu absorvê-los. Com isso, ela pôde, enfim, levantar-se e entrar, tentando concentrar a atenção em seus afazeres. Dia e noite, Georgia a acompanhava, transmitindo-lhe energias e influenciando-lhe os pensamentos e sentimentos. Para que não se entregasse ao desânimo, nem se deixasse abater, como era de sua tendência habitual. Stephanie, apoiada naquelas vibrações e sob inspiração de Georgia, orava três vezes ao dia, às nove horas da manhã, ao meio-dia e às seis da tarde. Assim se fortalecia bem como permitia que fossem mantidos à distância os espíritos que desejavam perturbá-la e ao filho. Entretanto, tão logo Eric partiu, Núbio orientou seus servos a tudo fazerem para destruir aquele lar com o objetivo de resgatar o domínio sobre Constantino. Também eles notavam as sutis transformações que ocorriam com Stephanie. Percebiam mudanças reais acontecendo em seu campo espiritual e isso lhes desagradava muito. Núbio bateu com violência na mesa e gritou Quero que a destruam. Não admitimos ninguém despertando por lá. É fundamental mantermos o controle sobre eles. Faremos dos Estados Unidos a maior nação do planeta e através deles dominaremos o mundo inteiro. Incapaz de seguir o raciocínio de Núbio, um de seus comandos dados indagou Essa guerra se alastrará pelo mundo todo? Não. Nosso domínio se firmará de maneira muito mais sutil. Os homens progridem com lentidão e para deter esse progresso, daqui para a frente, não usaremos apenas a força bruta. Atuaremos sobre suas mentes de forma hábil e ardilosa. Vamos criar através dos americanos uma cultura que haverá de aprisionar as mentes humanas ao nosso controle. Nenhuma religião nos fará recuar. Nem mesmo Deus poderá nos impedir. Um dos colaboradores que desejava maior destaque no meio do bando interveio do fundo da sala. E a tal atividade incansável dos espíritos do bem que se percebe em toda a Europa? Você já foi informado do novo movimento chamado Espiritismo que apareceu por lá? Sabe se ele oferece algum perigo para nós? Núbio fechou o cem irado. Por enquanto não podemos fazer absolutamente nada. Estão protegidos por poderosas falanges de espíritos de luz que não nos permitem maior aproximação daqueles a quem orientam. E o tal Denizar Rivaio? Nota explicativa 3. Hipólite Léon Denizar Rivaio, conhecido como Allan Kardec, foi o educador francês nascido em Lyon, cujas observações, estudos e pesquisas sobre os fenômenos espirituais deram origem à doutrina espírita. Não podemos atingi-lo? Ele deve ter pontos fracos. Já sabemos como é isso. Podemos derrubá-lo. Você é muito burro mesmo. Não ouviu o que eu disse? Todos eles estão sob forte proteção, especialmente Rivaio. Até esse deve ter um ponto fraco. Recebi detalhada a ficha dele. É um espírito do bem há muito tempo. Será difícil afetá-lo nesse momento. Mas não se preocupem tanto. Nós vamos detê-los logo que nos derem a primeira oportunidade. Essa elevada falange que se mobilizou sobre a terra não poderá defendê-lo para sempre. Derrubaremos os seguidores desse movimento e o enfraqueceremos, deturparemos e destruiremos exatamente como fizemos nos primórdios do cristianismo. E depois com a reforma protestante. Não se preocupem. Vamos primeiro nos dedicar a fortalecer o Império Americano, transformando-o no que queremos e na referência para o mundo inteiro. Não haverá religião que seja capaz de nos conter. Agora vão. Acabem com Stephanie e com o filho. E como faremos? Ela não nos dá ouvidos? Está sob proteção cerrada? Fitando-os com os olhos flamejantes, Núbio sugeriu. Destruam Eric. Será muito mais fácil do que imaginam. Ele está vulnerável no meio da guerra. Diante da visível dúvida dos seus comandados, ele orientou. Façam Eric participar da linha de frente do pelotão no campo de batalha. E coloquem a divisão de Licínio contra ele. O restante acontecerá por si só. Entenderam? Licínio está na Virgínia e o esquadrão de Eric não deve chegar até lá. Pois tratem de colocá-los frente a frente. E insufrem a memória de Licínio para reavivar o ódio que ainda traz daquele que o assassinou um dia. Ele saberá encontrar Marco em meio à multidão de soldados. E aí E aí